Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao módulo 3, onde a gente vai falar sobre criatividade e a sua relação com o cérebro. E ainda entender de que forma a neurociência explica tudo isso. Roda a vinheta! Desculpa. Foi de novo? Sei que alguns de vocês podem estar um pouco céticos com relação ao que a gente viu até agora. Como assim? Podemos treinar nossa criatividade? O Jean se transformou em uma pessoa criativa depois de se esforçar? Por isso, eu faço questão de começar esse módulo trazendo embasamento científico, embasamento teórico. Para ser mais específico, neurocientífico. Você já parou para pensar o que acontece dentro do nosso cérebro quando a gente tem uma nova ideia? Pois é, é basicamente isso. E aí E aí Pesquisas já comprovaram que a criatividade não acontece em uma parte específica do cérebro. Kate Sawyer explica em seu livro que a criatividade emerge de uma rede de neurônios disparando por todo o seu cérebro. Há alguns anos atrás, mais especificamente em 1998, um estudo colocou em xeque uma velha máxima que nos acompanha desde os primórdios da neurociência, de que o cérebro humano é um sistema rígido, incapaz de produzir novas células. Até então, diversos estudos provavam que os seres humanos nasciam com determinados números de células cerebrais e que essas células iam se perdendo ou se destruindo ao longo dos anos e que nada poderia ser feito para que elas se regenerassem. Isso caiu por terra depois de um estudo feito com taxistas londrinos. Nos anos 2000, descobriu-se que os motoristas de táxi de Londres possuíam o hipocampus, que é uma região do cérebro mais desenvolvida que os motoristas de ônibus de Londres. Tá, beleza, Giammas. E o que isso tem a ver com a criatividade? O hipocampus é a região do cérebro responsável por representações espaciais, aprender novas rotas e, o mais importante, pela nossa memória. Além disso, o estudo provou que os motoristas de táxi tinham o hipocampus mais desenvolvido de acordo com o tempo que eles estavam exercendo aquela função. Por que os motoristas de táxi tinham essa parte mais desenvolvida que os motoristas de ônibus? Porque os motoristas de ônibus sempre tinham que fazer a mesma rota. Portanto, não precisavam desenvolver noções espaciais ou até mesmo a sua própria memória. Agora, os motoristas de táxi tinham que desenvolver novas rotas diariamente. E a partir daí, precisavam memorizar os seus trajetos. Lembrando, esse estudo foi feito em 2000. Não tínhamos GPS, softwares que pudessem ajudar a memorizar onde fica a rua X, Y ou Z. A gente entrava no táxi, falava o nome da rua e, se a gente não soubesse chegar, esperávamos que o taxista nos levasse ao local. Ou seja, ele precisaria memorizar qual era o trajeto e como chegar naquela rua. Depois desse estudo, a ciência trouxe um nome para essa adaptabilidade do nosso cérebro a partir de estímulos que a gente provoca nele. E o nome disso é neuroplasticidade. Not so long ago, many scientists believed that the brain did not change after childhood, that it was hardwired and fixed by the time we became adults. But recent advances in only the last decade now tell us that this is simply not true. The brain can and does change throughout our lives. It is adaptable, like plastic, hence neuroscientists call this neuroplasticity. How does neuroplasticity work? If you think of your brain as a dynamic, connected power grid, there are billions of pathways or roads lighting up every time you think, feel or do something. Some of these roads are well-traveled. These are our habits, our established ways of thinking, feeling and doing. Every time we think in a certain way, practice a particular task or feel a specific emotion, we strengthen this road. It becomes easier for our brains to travel this pathway. Say we think about something differently, learn a new task or choose a different emotion, we start carving out a new road. If we keep travelling that road, our brains begin to use this pathway more, and this new way of thinking, feeling or doing becomes second nature. The old pathway gets used less and less and weakens. This process of rewiring your brain by forming new connections and weakening old ones is neuroplasticity in action. The good news is that we all have the ability to learn and change by rewiring our brains. If you have ever changed a bad habit or thought about something differently, you have carved a new pathway in your brain and experienced neuroplasticity first hand. With repeated and directed attention towards your desired change, you can rewire your brain. Portanto, se a gente pensar nosso cérebro como um músculo, toda vez que a gente exercitar esse músculo, a gente vai estar desenvolvendo esse músculo. A gente sabe a importância de ir pra academia, certo? A gente sabe que se a gente quiser ter barriga de tanquinho, a gente tem que se dedicar muito, né? A gente tem que se esforçar, a gente tem que ir na academia diariamente, se privar de algumas comidas e fazer muito abdominal, muito exercício. Portanto, galera, se você quiser ser o motorista de táxi do seu cérebro ou ter o cérebro de tanquinho, saiba que você vai ter que se dedicar e muito. Mas sim, é possível. Eu sei que cada um de nós nasceu com níveis diferentes de criatividade. Isso acontece também numa lógica de esportes, por exemplo. Pessoas têm mais facilidades pra esportes aquáticos. Outros pra esportes com bola. E assim por diante. Agora, a boa notícia é que se a gente colocar esforço, se a gente se dedicar, a gente pode sim desenvolver o nosso potencial criativo e fazer com que ele seja melhor do que ele era antes. O importante é que todo mundo pode aprender habilidades pra desenvolver o seu pensamento criativo. Então, galera, se vocês quiserem ser o motorista de táxi do cérebro de vocês e ainda que esse cérebro seja de tanquinho, vocês sabem que é possível. Pra isso, tem que se dedicar. Vem comigo pra próxima aula. Então, tchau. 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 Tchau, tchau.